Você tem ansiedade? Você sofre de ansiedade ou você acha que a sua ansiedade te atrapalha? Te atrapalha. A ansiedade é um mal do século, né? Junto com depressão, os problemas piscos causados pela loucura que nós vivemos hoje na nossa sociedade causam esses maus do século. A ansiedade é um deles. E por isso que eu te recomendo firmemente que você olhe com o maior carinho para esse assunto e que você preste atenção aqui no vídeo. Enfim, depois busque os seus estudos, busque as suas pesquisas para saber como lidar melhor com a sua ansiedade. Ela tem um efeito cascata, um efeito bola de neve. É um circuito que acontece. Existem várias causas para a ansiedade, mas uma clássica, uma regular, é o descompasso do sistema nervoso. Quando o sistema nervoso começa a descompassar, você começa a criar e gerar pensamentos de ansiedade. Quando você começa a criar pensamentos de ansiedade, isso atinge de novo o seu sistema nervoso. E aí você fica entre pensamentos e sentimentos descompassados, desregulados por conta da sua ansiedade que está querendo acelerar aquilo que não deve ser acelerado, que está querendo adiantar aquilo que não deve ser adiantado. Você sai do fluxo normal de energia ou de vibração de energia momentânea. A partir do momento em que você se desconectou do fluxo normal de energia, daquilo que tem que acontecer no momento certo, na hora certa, naquela hora, naquele momento, você está querendo adiantar as coisas, ou seja, é como se você estivesse tentando nadar contra a correnteza. É como se você estivesse se afogando e se debatendo, e se debatendo, e se debatendo. E o que vai acontecer? Você vai gastar toda a sua energia tentando se salvar ou tentando resolver alguma coisa que te está deixando muito ansioso ou muito ansiosa e acaba que as coisas vão dando errado mesmo, porque você está completamente fora do compasso de energia, você não está conectado, você não está conectada ao compasso normal da energia. A sua ansiedade te tira disso. O que acontece? Um problema muito grave para você, para mim, para quando a gente está ansioso. A gente sai desse fluxo de energia normal, dessa corrente correta de tempo de acontecimento das coisas e tudo começa a dar errado para a gente. Então é aquele carro que não liga na hora que você tem que sair. É quando você consegue ligar o carro, quando você consegue sair e você está atrasado ou está atrasada e de repente está aquele trânsito que você não esperava que tivesse, porque ocorreu um acidente ali na frente há 10 minutos atrás, ou seja, você não passou pelo acidente antes, você pegou o acidente bem na hora e tal e fica naquele trânsito danado e você é ansioso, ansiosa para chegar. É quando você vai receber um telefonema e aí você vê que o seu telefone vai cair a bateria e você tem aquele telefonema importante, vai ser longa a conversa e você começa a ficar ansioso por causa disso, ansiosa por causa disso. Ou quando você quer receber um e-mail e aquele e-mail, ninguém te responde o e-mail e você vai ficando angustiada para receber o tal do e-mail, o e-mail não vem. Ou quando você quer escrever um e-mail e aí você quer mandar e aí você vê que não tem Wi-Fi, que não tem a rede, que não tem o sinal e tal e as coisas vão degringolando e vai. Porque você está saindo do fluxo de energia natural do acontecimento das coisas. Você está querendo adiantar algo. É como se você quisesse que o seu dia tivesse 12 horas ao invés de 24. O dia tem 24 horas. Os minutos têm 60 segundos cada um. Cada minuto tem 60 segundos. Não adianta você querer pular e falar esse minuto aqui vai ter 15, esse outro minuto vai ter 10 segundos, esse outro minuto vai ter 5 segundos. Se Deus quiser esse minuto vai ter 5 segundos, eu vou resolver tudo o que eu tenho que resolver aqui agora. E aí o que acontece? Você deixa de sentir a vida. Você deixa de sentir e aproveitar as coisas. O teu cérebro funciona numa capacidade muito menor, com muito menos possibilidades, com muito menos capacidade de render mais em teu benefício, porque a ansiedade está deixando o seu comportamento cerebral limitado. E aí o que acontece? Você não para pra pensar. Você não para pra sentir. E a partir do momento em que você não para pra sentir, e a partir do momento em que você não para pra pensar, você está quebrando uma corrente e você está deixando não só de aproveitar o momento presente, aquilo que pode te fazer entrar num estado gostoso de plenitude, de ver que as coisas estão funcionando e que está dando certo, e você começa a aumentar a sua capacidade de raciocinar, de sentir e de solucionar problemas que de repente você está tentando solucionar e durante a sua ansiedade você fica sem a capacidade de resolver. Isso pode te levar pra um lugar mais grave, de tristeza, de depressão, de angústia. Muitas pessoas que vivem aí ansiosas com as redes sociais, então eu mandei uma mensagem, a pessoa não respondeu, eu fiz um post e ninguém viu, eu não sei o que, isso vai me deixando ansioso, ansioso, eu quero ver o que está acontecendo no Facebook, eu acabei de ver agora, mas eu estou vendo de novo, eu acabei de ver no Instagram o que aconteceu, mas eu quero ver de novo agora o que está acontecendo, eu vou me trancando, me trancando, me trancando, isso vai me levando pra um lugar muito ruim, muito ruim, muito ruim, é como se houvesse um curto circuito no teu funcionamento, no meu funcionamento, quando a gente está ansioso, a gente sai da regulagem normal e aí a gente começa a criar, a semear uma série de problemas e de dificuldades, tanto no nosso mundo exterior, quanto no nosso mundo interior, ou seja, tanto a nossa saúde mental e emocional e física sente os malefícios da sua onda de ansiedade, quanto as coisas fora do seu mundo interior, também não dão certo, não acontecem, a ansiedade é a maior prova, a maior prova de que nós somos a causa e o mundo exterior, o que está fora da gente é a consequência, são os efeitos, os efeitos de como a gente se sente, conforme a gente se sente bem, em harmonia, feliz, em sensações gostosas, tudo acontece de bom pra gente, quer tirar a prova de que você, como você se sente agora, nesse momento, hoje, pode causar transformações de coisas maravilhosas no seu mundo externo, na sua vida, aquele telefonema que você gostaria de receber, você vai receber, aquela promoção, aquela declaração de amor, encontrar a pessoa certa, a causa somos nós, a causa é o nosso funcionamento, quando o nosso funcionamento está em desequilíbrio, a vida está em desequilíbrio, o exterior está em desequilíbrio, e, claro, quando a gente está em desequilíbrio, a gente risca todo o nosso funcionamento, a gente bota em risco, toda a nossa saúde mental, emocional, espiritual, física, a gente bota isso em risco, é muito importante que você pare pra ficar atento, ficar atenta ao seu funcionamento, e a ansiedade, ela é o que? Ela é um sinal, ela é um aviso, quando ela vem, claro, em momentos mais leves, é um aviso ainda suave, de que, olha, para, não se sinta dessa forma, respira, calma, calma, porque você não vai obter as coisas que você quer, se você se mantiver ansioso, se você se mantiver ansiosa, quando você vai diminuindo o grau de ansiedade que existe dentro de você, quando você vai começar, quando você começa a reconhecer, que você está em um estado ansioso, ansiosa, e você resolve, peraí, eu estou em um estado de ansiedade, baixa a bola, segura a onda, porque senão, os meus caminhos vão se fechar, eu não vou conseguir, aquilo que eu estou almejando conseguir, então a ansiedade não é um probleminha, é uma característica, suportável, para você, porque você merece muito mais da vida, você merece receber aquilo que você está almejando receber, você merece encontrar o par romântico mais maravilhoso da história da sua vida, uma pessoa maravilhosa, que te trate com todo o amor do mundo, que você ame, que vocês tenham uma história de amor fantástica, você merece receber valores financeiros que te preencham os confortos e as necessidades que você gostaria de ter, você merece tudo isso, um dos atravancos, um dos muros que nós construímos contra tudo isso de maravilhoso que a gente tem para receber, que a gente merece receber, e que está aguardando a gente se acalmar, respirar, para poder nos ser ofertado, é a nossa ansiedade, quando você for dormir, respira, calma, você vai virar o santo respirador, a santa respiradora, mas isso vai te trazer muitos benefícios para a sua vida, muitos benefícios, não deixa a ansiedade se criar em cima de você, não deixa isso acontecer, a ansiedade impede que você tenha uma vida maravilhosa, a ansiedade impede que você tenha um alto rendimento no seu trabalho, que você tenha um alto rendimento nos seus romances, que você tenha um alto rendimento na sua vida pessoal, que você possa desfrutar mais a cada minuto da sua vida, então a ansiedade impede que você tenha o filme da história da sua vida, que você faça do filme da história da sua vida um filme maravilhoso, tenha calma, tenha calma. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto